Olá minhas maravilhosas e meus maravilhosos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Então como minhas inscritas maravilhosas pediram, André, grava de noite, faz um vlog da noite Estou eu aqui atendendo o pedido de vocês, então eu irei gravar tudo o que está acontecendo na minha noite de hoje Você que não é inscrito e não é inscrito, convido você a se inscrever no canal, deixa seu like bonitão Também ativa o sininho de notificações, meus amores, é importante vocês ativarem o sininho de notificações Porque toda vez que eu enviar vídeo, alguma coisa na comunidade, fazer live, o YouTube manda pra você Porque se você não ativar, o YouTube não vai mandar, né? Porque tem muitos inscritos que reclamam que não recebem meu conteúdo, mas é porque vocês não ativam o sininho de notificações Hoje passa a tarde chovendo, pense Como eu acordei de manhã muito cedinho, umas seis e pouca da manhã, de tarde eu dormi, que foi uma beleza E nessa de estar dormindo, né? Assim, por longe, quando a gente escuta assim, tipo uma voz A gente estava escutando uma piadeira de um pinto e eu pensando que o pinto estava lá pro outro lado Porque saiu três pintinhos hoje fugidos, né? Aí eu escutando o pinto piar, eu digo, menino, vou abrir a porta Quando eu abrir a porta, olha o que eu olhei aqui, vou mostrar pra vocês Olha, meus amores, o que foi que eu achei aqui? Pintinho todo molhado na minha calçada, piando demais Eu digo, meu Deus, por que que eu não me levantei mais cedo pra me resgatar o bichinho? Aí eu peguei ele, né? Embrulei ele aqui na minha toalha Aí ele parou de piar Aí eu vou lá pra casa da minha avó Vou levar ele pra lá Né? Meu amor da minha vida Ó, o meu bichinho tá até dormindo, ele até parou de piar Esse aqui são meus ursinhos, meus amores Vou procurar um rumo pra eles Quero ver se eu encaixo eles ali Um espaço muito empreensadinho, mas eu vou dar um jeito Que eu sei que vai ficar bacana Mas não sei se eu vou fazer isso hoje ou amanhã Né, meu amor? Bora comigo, bora Muito fofinho Então é isso, gente Bora lá me acompanhar aí Olha, gente, como eu tô levando o bichinho Ô, meu Deus, o bichinho tá todo se tremendo E meu companheiro de todos os dias Tarde e noite Esperancinha rexona Ele não me abandona Né, Esperança? Bora, Esperança Dá uma rotinha Aí eu vou lá na casa da minha avó Agora levar o pintinho E ver aqui o que iremos fazer Bora lá comigo Tá complicado porque eu tô só com uma mão aqui, ó Mas eu vou dar um jeito Gente, olha como tá o tempo Eu não sei se vai dar de ver direito, né? Porque de noite a imagem não foca muito bem O tempo tá todo fechado Olha como é o sítio de noite Tá tudo nublado É chuva e não é brincadeira Ele vai cair já já de novo Coral de sapo, escuta É sapo pra tudo enquanto é lado Meu Deus do céu E agora eu tô aqui Vou entrar aqui agora na casa da minha avó É o que, Deus? Cheio de água, foi? Aqui dentro do sítio, era? Vixe Olha, gente, que abriu a porta aqui pra mim Deus, ó Olha, Deus, o que foi que eu trouxe aqui, ó O que é? Ô, fofinho, Tim O pintinho Tadinho, o bichinho tava todo molhado Minha lá Lá na minha porta Minha, Piana era muito, coitado A gente traz ele aqui agora Será que é melhor deixar ele aqui e a mãe bota lá? É Já voltei aqui em casa E outra, meus amores Irei fazer um jantar aqui pra vocês Maravilhoso Na verdade, eu digo que é um jantar improvisado, né? Porque acontece, como eu falei pra vocês Eu passei a tarde dormindo E eu iria fazer uma outra coisa hoje pra vocês Mas eu digo, na dúvida, improvise Como tá muito O céu cheio de chuva, né? Se eu sair arriscado de chover Aí o que acontece? Eu digo, não Vou improvisar aqui com o jantar rapidinho Pra gente cozinhar Uma coisa que eu amo Ainda mais aqui na minha casa, né? Ó, como vocês estão olhando bem aqui Vou mostrar aqui pra vocês Olha, eu tenho aqui um pouco de macarrão Um pouco de molho de tomate Um pedacinho de cebola Um dente de alho E o meu processador Que é maravilhoso Querer processar esses dois aqui, ó Gente, é prático Vocês, dona de casa Tem que ter Como eu já falei pra vocês E meus amores Esse daqui, ó Um caldo de estrogonofe Que eu fiz meio dia, né? Tem creme de leite Pensa Tá muito bem temperadinho Aí o que acontece? Lá em casa também ainda tem frango Fora, gente Eu não quero ter o trabalho, né? De poder ainda cortar o frango Pra poder fazer esse macarrão Eu tô usando aqui mesmo só o caldinho Vai ficar uma delícia Aí eu vou mostrar pra vocês aqui O que eu tô fazendo também Já coloquei também dois ovos Para cozinhar E vai ficar uma delícia Pensa, gente Vai ser um macarrãozão simples Improvisado Mas vai ficar uma delícia, viu? Você não perde por esperar E meu grude Não é esperancinha, Rexona Não me abandona Dizem que o cachorro É o melhor amigo do homem Mas no meu caso é gato Na verdade, gente Eu nem considero ele como gato Eu considero ele como meu filho mesmo Né, meu príncipe Porque esse aqui Ele não me abandona De jeito nenhum Faça chuva ou faça sol Né, meu amor? Tem muita gente, né? Que tá Dizem que minha casa Tá muito bonitinha Aí eu vou mostrar aqui Um pouquinho pra vocês, né? Como vocês sabem Aqui a parede ainda não Consegui terminar de pintar Porque a tinta acabou Aí aqui é minha cozinha Tem minhas Né, minhas coisinhas Os depósitos Tem as colheres Que eu guardo Alguns depósitos E colheres também Aí, gente Aqui tem esse litro Que eu enchi, né? Pra beber água Aí aqui Desse aqui já tá seco Amanhã Eu vou encher Aí aqui tem umas coisinhas Também de louça Que eu tô usando Como Armário, né? Por enquanto Aí também tem minhas plantazinhas Que tão lindas Aí tem essa minha Cadeirinha de balanço Tem essa outra ali Que eu peguei, né? Que eu ganhei Meu avô pegou Tem minhas plantinhas Maravilhosas Meu tapetezinho Seja bem-vindo Gente, disse Minha sala não tá Maior foforinha da vida Olha, que coisa fofa Tô sentindo foto Do meu pisca-pisca, gente Ô meu Deus do céu Meu pisca-pisca Nunca foi arrumado Aí tem minhas outras Três maravilhosas Aqui também, né? E é isso, gente Essa cadeira ali Eu vou dispensar ela, né? Porque ela já tá muito velhinha Aí eu vou dispensar ela Vou jogar ela fora Vou ficar só com essas duas Essa daqui E essa daqui E a cadeira de esperança Que ele não abandona Por nada, né? Meu amor Mas é fofo É, meu cliente Que dá oi pras inscritazinhas Diz assim, ó Se inscreva no canal Do meu papai Deixe seu like Ative o sininho De notificações Pra toda vez Que ele posta vídeo E eu aparecer Vocês olharem Escolha o nome, olha Das bonecas Dessa daqui E dessas aqui, ó Pra quem não assistiu André O que tu faz Com essas duas bonecas Além de ser vídeo enfeite Como eu digo Sempre que eu posso Eu homenageio Minhas inscritas Por isso que eu trouxe Duas bonequinhas Na cor rosa Homenageando vocês Então eu escolho O nome dela E escolho O nome dessa outra Aqui também, viu? Que tá fazendo parte Da nossa cozinha maravilhosa Se inscreva no canal I think it's the way Life changes When in love, yeah I surround my soul With the positivity That's why I don't worry About the things That I don't see, yeah These days I don't worry About much I think we should Have some more fun I still dream About the days When we were young I'll take a hit And still finish And one Yeah, yeah Oh, oh, oh Memory plane Isn't that too far away From my woods Yeah, yeah Como fica bem processadinho Parece que tem pouquinho, né gente? Porque como vocês falaram É só um pedacinho mesmo Que eu coloquei Na verdade não é nem preciso Porque o caldo do estrogonofe Já tá bem temperado Então isso aqui é mesmo Só pra dar um saborzinho No macarrão, viu? E outro Ele dá uma dica maravilhosa Pra vocês Quando vocês forem raspar As verduras, né? Que vocês colocarem Pra processar Vocês raspem, né? Com alguma colherzinha De plástico Porque se vocês rasparem Com colherzinha de ferro Ou alguma coisa assim Vai arranhar Todo o seu processador Quando vocês forem lavar Também, gente Lavem com a bucha Na partezinha amarela Se vocês lavar Na outra partezinha Que tem um pouco De palha de aço Vai arranhar Todo o seu processador Vai ficar muito feio Tô usando essa colherzinha Aqui de açúcar, gente Porque as outras Que tem a melhor São muito grandes Então eu vou usar Essa daqui mesmo Meus amores Outra dica maravilhosa Quando vocês forem Cozinhar ovo Vocês coloquem Um pouco de vinagre Pra panela não empretar Porque geralmente A panela é em preta Porque aqui Ainda não fiz compra do mês A minha casa Tá faltando muitas coisas Entendeu? Mas eu tô aqui Nas dúvidas Vem provis Como tá chovendo Eu vou na casa da minha Vou pegar um pouco de vinagre Então meus amores Já estão quase cozidos Nossa visita maravilhosa Deus aí Quem mais? Olha Capim Capim Que sacana Que me abandonou Quase de vez Quanto ele vem aqui Já coloquei um pouco de vinagre Já coloquei nosso macarrãozinho aqui Eu fiz uma endoscopia Eu fiz uma endoscopia de úlcera De úlcera foi Aí hoje Deu só gastinho de moderada Eu também Eu tava Espinheira Santa Que eu comprei Na mão de um irmão Lá da igreja Eu melhorei Pois é Aí o médico Que eu me consultei Passando exame Comer umas pilas E quando eu tô Agoniada Eu tô bem melhor Graças a Deus E vamos pedir pro pessoal Continuar orando Pela sua saúde Continuar por mim E do nosso avô também Pelo Getúlio Vai fazer 71 anos Depois de amanhã É Vai ser o aniversário Do meu avô E o meu filho Precisa muito Dos cuidados da gente Aí se der gente Eu vou gravar tudo pra vocês O aniversário do meu avô E o que Deus Café 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 Querem Querem Pois é Eita Olha meus amores Que coisa mais linda Desse mundo Meus dois filhos Reunidos juntos Gente é É muito lindo Que agora me passou Um filme na minha cabeça De quando eu adotei Esses dois gatinhos Primeiro adotei capim Depois adotei esperança Tem um vídeo no canal Viu gente Então quem quiser Dá uma olhadinha Eles todo perentinho Gente Todo filhotinho Todo desnutrido Passando fome Coitadinho Agora como é que eles estão lindos Minha avó Que cuida deles também Viu gente Ela me ajuda Muito a cuidar deles Mas são muito Fofos Ai é porque eu pego muito ele Eu cuido dele lá em casa Beleza Ele vem aqui Mas ele vai embora Ele só vê porque eu vi Mas as vezes ele vem As vezes ele vem sozinho Mas é tanto gente Mas eu amo ele que mais Se esses gatos morrerem É nem que só um pedaço meu E pior que eles parecem gente É engraçado Que minhas coisas que eu amo Aí se sai de mim à toa Porque a minha galinha roubaram A minha garota O gatão distrado Foi embora Que eu pensei que era fêmea Mas ele era amado Foi embora Não sei pra onde Outra coisa Que é isso na sua mão aí Meu Deus É a listinha de compra A minha listinha de compra Gente Que eu já estou fazendo aqui Pra me organizar Pra fazer pra vocês Depois eu vou gravar tudo Pra vocês Viu Vai dar certo Em nome de Jesus O Zé Pai não é padrasto Tudo bota Deus na frente Que tudo se completa É verdade Entendeu certo Meu tipo André que é pra Deus É pai Não é padrasto É o povo inteiro Gente Meu macarrão aqui quase sai Meu Deus do céu Só coisa mais boa pra ele Ainda bem que ele escuta Meu ensinamento É verdade É Porque eu não tenho muita coisa A passar Mas o que eu sei Eu passo pra ele O macarrãozinho já está aqui Eu não deixei É amolecer muito não Porque como ainda vou colocar Dar uma refogadinha Aí ele vai amolecer mais Coloquei o óleo pra esquentar Pra poder refogar Nossa cebola E nosso alinho Gente Só no foco na panela Como vocês perceberam Um preto Porque eu estava fazendo o outro Então é isso Eu coloquei o alinho A cebola pra refogar E coloquei o macarrão logo dentro E meus amores Isso aqui foi o resultado Do meu jantarzinho Fumaçando Olha Macarrãozinho Creme de leite Que foi um creme de estrogonofe E ovos cozidos Olha Isso aqui é um suquinho Daquele de pacotezinho De uva mesmo Então o jantarzinho Totalmente improvisado Jantar Jantar Querem 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 Olha Não é por nada não Meus amores Mas o cheiro Está uma maravilha Minha avó me elogiou demais E capim E esperança Estão tudo do de cheirando Querendo saber Que cheiro é isso Olha Mas o jantar ficou Uma maravilha Agora nós iremos Para a melhor parte Jantar Jantar Querem 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 Vê o like de vocês Se inscreva no canal E ative o sininho E notificações Meus amores Eu senti falta Agora sabe De que De um Um ketchup Para uma maionese Um queijo ralado Uma batatinha palha Mas como não tem Vamos jantar O que tem mesmo E graças a Deus Pelo jantar de hoje Né meu Deus Maravilhoso Música 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 E maravilhosas E maravilhosos Minha prateleira De coleção Em miniatura Ficou assim Deixei aqui nos comentários O que vocês acharam Da minha organização Trouxe meus lucinhos Lindos Para fazer parte Da minha coleção Só que na verdade Essa daqui Essa prateleira Ela já está muito cheia Né É qualquer coisa Eu estou achando Que Se eu conseguir Mais cozinhas Em miniatura Gente eu vou ter que fazer Outra prateleira Aí vou ver se eu coloco Por aqui Nessa outra parede Aqui Vai ficar linda Do mesmo jeito Beijo meus amores Olha Amo vocês Gente de coração Obrigado pelo carinho De todas Eita Que hoje a noite Vai ser perfeita Para dormir Escutem Barulhinho da chuva Maravilhoso Eita meu Deus Hoje eu vou dormir Que é uma beleza Graças a Deus Graças a Deus E meus amores Estou mais aqui Em casa mesmo Porque quando está Chovendo assim Como eu mostrei Para vocês Aí eu gosto De ficar mais Aqui em casa mesmo Graças a Deus Aproveitando também Minha casa Aproveitando meus gatos E agradecendo a Deus E agradecendo muito Gente Gente é que eu estava Olhando algumas coisas No Instagram Também olhando Algumas coisas No Youtube Estudando um pouco Também Às vezes eu durmo Assim Uma hora da manhã Duas Depende do dia E agora Eu irei escovar Meu dente Querer me preparar Para dormir Então bora aqui Comigo Eu irei escovar Ai meus amores Já escovei meu dente Não sei vocês Mas eu tenho uma mania Um sesto De escovar meu dente Duas vezes Gente Não é porque eu tenho Um bafo não É porque eu tenho Uma mania de limpeza Tão grande Ai eu sempre Escovo duas vezes Para certificar Que está limpo Agora antes de dormir Eu gosto de passar Meu leite de rosas Com algodãozinho Aqui Ai eu deixo também Sempre meu rosto Um pouco úmido Eu passo um pouco de água Para poder Eu passar Meu leite de rosa E depois Eu acho que Eu vou passar hidratante Hoje né Eu passo uma pomada hidratante Então protetor solar Eu fico revezando Um dos dois Ai as vezes Eu boto Um dia eu boto protetor No outro dia Eu boto pomada Hidratação E as vezes no terceiro dia Eu deixo sem nada Entendeu As vezes no meu rosto Muito raro Mas eu prefiro Toda noite Estar limpando E cuidando mais Da minha pele Porque minha pele Antigamente era muito manchada Que eu espremia Muito espinho E muito cravo Inclusive bem aqui Ó Ó Deve perceber que é duro Fui espremer uma espinha Uma vez Pegou uma infecção Passei quase 12 meses Com meu rosto Assim ó Com uma bola gigante aqui Aí depois eu consegui Colocar tipo assim Uma papinha de farinha seca Com água morna Aí coloquei aqui em volta Mais três noites Aí criou um olhozinho E furou Saiu um monte de coisa De dentro Pense Aí não saiu tudo Né Que eu não terminei De me tirar E ficou essa bola Aqui no meu rosto Curiosidades Que vocês não sabiam Que eu tô contando Aqui pra vocês E foi antes De eu abrir meu canal No YouTube Então é isso Vou limpar aqui Meu rosto Bora, bora, bora Gente Não esquece Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Você que não é inscrito E não é inscrito Ativa o sininho De notificação Pra toda vez Que eu postar vídeo No YouTube Mandar pra você Não esquece Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maravilhoso que eu gravei pra vocês aqui. Acompanhe os próximos vídeos. Lembrando, vídeo todos os dias no meu canal no YouTube. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Vou deixar um vídeozinho no final aqui pra vocês assistirem. Ó, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus e até a próxima, meus amores. Tchau. Tchau.